Diário de Santa Faustina, parágrafo 525 Vilnius, 24 de novembro de 1935 Deus seja glorificado Ó Santíssima Trindade, plenitude da vida interior de Deus Pai, Filho e Espírito Santo Alegria eterna, profundeza inconcebível de amor Que se derrama sobre todas as criaturas e as torna felizes Honra e glória sejam dadas ao vosso nome Pelos séculos dos séculos, amém Ó meu Deus, quando tomo consciência da vossa imensidade e beleza Alegro-me indizivelmente Por ser tão grande o Senhor a quem sirvo Com amor e alegria cumpro a sua santa vontade E quanto mais o conheço, tanto mais ardentemente desejo amá-lo Abraza meu desejo de amar cada vez mais A misericórdia do Senhor se manifestará na alma Em toda plenitude, quando cair o véu Em toda plenitude, quando cair o véu A logística do Senhor se manifestará na alma Abraza meu desejo de amar todas as criaturas e asciações